Como foi criado a Barça, enciclopédia que fez a cabeça e os trabalhos escolares de gerações antes da internet? Para quem cresceu antes da chegada da internet e da popularização dos computadores pessoais, status intelectual era ostentar uma robusta coleção de livros de capa vermelha na estante da sala, 16 volumes de A a Z, ou melhor, de A a Z Wing, respectivamente, a primeira e a última entrada com 130 mil verbetes. Em tese, tudo o que havia de importante estava ali. Em suas lombadas caprichadas lia-se o nome que impunha respeito à pompa, enciclopédia Barça. A história dessa enciclopédia que foi lançada poucos dias antes do golpe militar de 1964 e teve sua última edição em prensa e já também de 50 anos depois, em 2014, envolveu grandes nomes da cultura brasileira e para famílias que se preocupavam enormemente com os estudos de seus filhos, significou muita luta e, por vezes, endividamentos. Desde o ano 2000, os direitos da publicação são da editora Planeta, que comercializa ainda a versão impressa e também uma plataforma digital com o conteúdo chamado de Barça, da rede. Segundo a editora, são 170 mil usuários parentes. O enfoque é no público escolar, alunos, professores distantes e comunidade escolar. Além de outros interessados em temática de diversas áreas do conhecimento, explica o diretor-geral de negócios da empresa Anderson Silva. O pontapé inicial dessa enciclopédia Aventura foi dada pela empresária e editora Dorita Barretti de Sá, Putsch, 1914 a 1973. A americana nascida da Califórnia, ela se naturalizou brasileira e vivia no Rio de Janeiro. Seu pai era editor executivo da enciclopédia britânica, que apesar das origens escancaradas em seu nome, vinha sendo publicada nos Estados Unidos desde o início do século XX, em um negócio capitaneado pela Universidade de Chicago. No Brasil, a empresária vislumbrou a oportunidade de lançar uma enciclopédia nacional, mas não achava que simplesmente traduzir a britânica resolveria as vacunas da cultura brasileira. Assim, em 1960, já à frente da Operação Enciclopédia Britânica do Brasil, contratou jornalista e escritor Antônio Calado, 1917 a 1997, para chefiar a equipe local da operação. Esse interesse comercial de Barretti atendia a uma necessidade que já era conhecida no Brasil, de acordo com o historiador Pedro Terres, pesquisador do Centro de Humanidades Digitais da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, desde os anos de 1930. Havia um projeto nacional e estatal da criação de uma encicloprédia nacional. A ideia do governo era que fosse organizado pelo Estado e chegaram a chamar o escritor Mário de Andrade, 1893 a 1945, para pensar o projeto contra ele. Mas nunca foi para a frente, embora o Estado tenha continuado a financiar a ideia até os anos de 1970, nunca algo assim foi publicado, conforme Terres contextualiza nos anos de 1960, e sinistro acabou sendo suprido pela chegada das encicloprédias comerciais, e as que mais se destacaram foi a Britânica do Brasil e a Delta Larousse. E Barretz montou o projeto mais abrasileirado, inclusive adotando nome genuíno para a publicação. Barça da Sujão dos Sobrenomes, seu com o do marido, o diplomata Alfredo de Almeida Sá. A Barça nasceu com o objetivo de dar um peso brasileiro a encicloprédia, pontua Terres. Havia um consenso da intelectualidade de que as encicloprédias estrangeiras não traziam o peso da cultura brasileira. E para gestar uma encicloprédia brasileira, era preciso dar esse peso, pensar o folclore, as especificidades e a síntese do Brasil. O terceiro e último capítulo da dissertação do mestrado do historiador Terres em Adamito trata exclusivamente sobre a Barça. Uma encicloprédia brasileira. Encompido de chefiar o novo projeto, Calado tinha uma alta reputação. Havia sido redator-chefe do Correio da Manhã e gozava de prestígio intelectual. Sua ideia foi chamar grandes nomes e encomendar a eles verbetes especiais não apenas informativos, mas também argumentativos. Assim como ao arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer, 1907 a 2002, escreveu sobre Brasília. O historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, 1902 a 1982, fez o texto sobre São Paulo. Jorge Amado, 1902 a 2001, escritor já consagrado, incumbiu-se do verbete sobre Cacau. O sociólogo Gilberto Freire, 1900 a 1987, redigiu tanto texto sobre Pernambuco quanto aqueles que detalhavam a importância do açúcar para a história econômica brasileira. O verbete sobre o Ceará foi feito pela escritora Rachel de Queiroz, 1910 a 2003. Tinha também um intuito comercial, ou seja, ter nomes de peso para a encicloprédia, ressalta o historiador Teres. Além desse time estrelado, a operação da encicloprédia também contava com uma grande redação formada por funcionários fixos, eram em sua maioria recém-graduada da Universidade do Brasil. Depois, rebatizada de Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e da Pontifícia Universidade Católica do Rio, Putt-Rio, havia um diálogo com as universidades que ainda eram pouquíssimas do Brasil, e isso se articulava para pensar uma obra de síntese que era focada no Brasil. Uma síntese do Brasil dentro de um projeto intelectual, comenta o historiador. De acordo com o pesquisador, havia uma rede de colaboradores que chegou a 257 nomes, 221 homens e 36 mulheres, e isso apenas para a primeira edição da Barça lançada em 1964. O trabalho da redação não era apenas escrever e compelar os verbetes. Em um tempo anterior aos computadores, era preciso organizar e catalogar de forma sistemática para que os índices remissivos funcionassem. Corretamente, não houvesse falhas. Checagem também era extremamente necessário. Terres encontrou alguns documentos que levam a crer que Calado tinha um salário combinado em dólar para cuidar da operação, algo na casa de mil dólares, para os colaboradores de grife a correspondências que permitem especular o quanto eram pagos. Cerca de 30 mil cruzeiros por artigo. Era mais ou menos o salário mensal que ganhava uma secretária de escritório na época. Houve a quantia razoável, mas também não um preço exorbitante. que diz que há indícios que Freire tenha tentado negociar melhores honorários. O atual diretor da Barça, Anderson Silva, à frente da coleção. Esses verbetes assinados eram muito bem publicizados da imprensa, ou seja, o Calado fez toda uma jogada para poder comercializar em Cicoprede, acrescenta o historiador. Esses verbetes, escritos por autores renomados, tinham um estilo muito interessante. Não eram realmente de definição, mas tinham um carácter dissertativo mais do que uma visão panorâmica do tema. Também traziam argumentos e hipóteses no texto do Gilberto Freire, ao pensamento dele sendo colocado ali com todos os viés disso. Eram traduções acadêmicas com o objetivo de defender ideias, teorias, analisa. A Barça foi lançada em 1964 com 30% de conteúdo inédito totalmente produzido no Brasil. O restante foi feito com tradução de verbetes da britânica. De acordo com a editora Planeta, essa prerrogativa de recorrer a figurões para determinados verbetes se manteve ao longo das décadas seguintes. Acabou virando uma tradição, uma marca da Barça. A encicloprédia, por sua vocação, foi assim produzida para contribuir com o conhecimento científico e cultural da sociedade do mundo, diz Silva. Ele citou com tratados ilustres como o filólogo Antônio Rui Huayes, 1915 a 1929, que integrou o grupo editorial da publicação desde o início, e também o jornalista Otto Maria K.P. Alckx, 1900 e 1978. Silva também destacou alguns verbetes produzidos em edições mais recentes, assinados por nomes de destaque. O texto sobre Oscar de Ermeyer foi feito pelo poeta e escritor Ferreira Goulart, 1930 a 2016, e do Reconcavo, baiano pelo geógrafo, Miltus Santos, 1926 a 2001. O verbete Ayrton Senna é de autoria da irmã do piloto, Viviane Senna. O jornalista e biógrafo Rui Castro foi o contratado para redigir um artigo sobre o centenário de Carmen Miranda. Preço de um carro? Se esse coprédia se tornou fitice para a família de classe média, não era sem sufoco que as compras eram feitas. Foi com o advento da bança, por exemplo, que a ideia de parcerar uma compra se tornou praxe no Brasil. É comum encontrarmos comentários saudosos nas redes sociais sobre como era cara a encicloprédia. Isso é verdade. Muitos dizem que custava o preço de um carro zero. Não era para tanto, mas quanto me recordo do Fiat velho que habitava a garagem da casa dos meus pais quando eu era criança, consigo entender que aqueles volumes no alto da estante havia custado mais do que o meio de transporte da família. A gratidão aos meus pais se torna maior ainda quando me lembro que houve um período não muito distante daquele em que o Edson Pai chegou anunciando a novidade da compra da Barça em que a garagem ficou completamente vazia. O retrato da crise realmente era muito cara a coleção e dizia grande poder aqueditivo ou um endividamento considerável, analisa Terres. No passado, há relatos de que custava próximo ao valor de um carro ou de um terreno um lote, comente o diretor Silva. Hoje não há mais a figura do vendedor de encicloprédia. Aquele quase fulclórico sujeito que batia em porta em porta a Barça só é comercializado pelo site Barça Shopping mantida pela editora. Em 1964, quando a encicloprédia foi lançada, os 45 mil conjuntos da primeira impressão se esgotaram em oito meses. Um tremendo sucesso ao auge das vendas em 1990 significou 120 mil coleções vendidas. Em 2010, em um mundo já habitado a usar buscadores de internet em encicloprédia colaborativa, o Wikipédia foram apenas 8 mil. Mandei uma mensagem no WhatsApp para meus pais perguntando quanto eles tinham desembolsado pela Barça de minha infância. Se é que ainda seria possível relembrar algo nesse sentido. Ah, filho, perguntei aqui ao seu pai. Ele diz que não lembra quanto. Só lembra que foi bastante. Foi a resposta da minha mãe. Por algumas horas depois, vi a mensagem de áudio. Cresci ouvindo que aquele investimento havia sido suado, mas que era pensando dos meus estudos para me ajudar na escola e que, por isso, valia a pena. Para mim, a Barça era a metáfora perfeita de como, para meus pais, que nunca tiveram acesso ao ensino universitário à educação dos filhos, deveria vir em primeiro lugar. Pedi ao historiador Teres que me ajudasse a chegar ao preço da Barça em tempos áureos. Ele buscou a informação em anúncio de jornal e, com a ajuda de dados do Banco Central, concluiu que, do ano de lançamento de 1964 até o fim dos anos de 1970, o valor era sempre algo entre R$ 12 mil e R$ 14 mil se corrigido para valores atuais. Uma coleção Barça, em dezembro de 1964, custava R$ 350 mil cruzeiros. O Fusca zero, R$ 3,8 milhões de cruzeiros com para-terres. Fiz o mesmo processo com o anúncio dos anos de 1980. Quando meus pais compraram a Barça e cheguei às mesmas cifras, a encicloprédia havia custado muito mais do que ordenado mensal do meu pai, à época funcionário do crédito agrícola do Banispa, de Itacoarituba, mas ainda menos que um carro zero ou um terreno, conforme insiste o imaginário comum. Quando eu era criança, Barça eram os livros inacessíveis naquele estante. Aquele estante ficava no alto. Tudo bem que a referência de altura é muito diferente quanto à idade. Não permite termos muito mais do que 1,20 metros. Os bonitos livros de capa vermelha tinham que ser manuseados com extremo cuidado para não estragar. Eu olhava para aquela imensidão de conhecimento irresignado fantasiava expectativa. A de um dia ler todos os 130 mil verbetes. Cheguei tentando adolescência, mas fracassei no quarto ou no quinto livro. A mais simples dessas expectativas, contudo, era de imaginar qual assunto eu perderia para meu pai ler à noite quando chegasse do trabalho. E são, Daria, uma das melhores lembranças que guardo da minha infância. Entre tantas e tantas coisas, aprendi assim que Pedro Álvares Cabral, navegante português e descobriu no Brasil, nasceu em Belmonte em 1467 ou 1468, que pragmatismo é, antes de tudo, método do qual decorre uma teoria da verdade que osso duro e resistente é algo configurado para suportar o peso dos vertebrados. Uma das maiores surpreendentes aquisições evolutivas do rei do animal. E claro que Zewin Glee, o tal último verbete do último livro, é somente e sobrenome de Roderich, que foi, segundo diz a enciclopédia, o principal líder da Reforma da Suíça, cujas doutrinas influenciaram as confissões calvinistas. das maiores surpreendentes. Feliz Jornal, do céu e o lembrado da Suíça. 1616,